Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje, você pode usar ela de várias maneiras, pode ser como tiara, pode usar aqui na transversal, pode fazer sem embutir, eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa um like aqui embaixo e também inscreva-se no canal para você que está chegando agora, configure o sininho para receber todo sábado uma novidade, não sai daí não, eu volto já já. Você precisa fazer uma escova nesse cabelo, tá? Porque essa trança ela fica mais vistosa, mais aparente. Peguei uma mecha de cabelo aqui atrás, dividi em três partes, sendo que as duas partes laterais são mais finas e a do meio a mais grossa. Essa do meio vai ficar fixa, ou seja, é a mesma mecha que eu vou trabalhar a trança toda. Ponta direita. Vou fazer um arco sobre a mecha do meio e passar por baixo da mecha da ponta esquerda. Agora, vou manter esta argolinha, onde eu vou colocar dois dedos por cima e por baixo de tudo eu vou pegar a ponta da mecha esquerda. Trago e dou um nó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que daqui pra lá. Então, eu vou pegar a argolinha, ó, por cima da ponta do meio. Essa argolinha, eu vou pôr os dois dedinhos por baixo e vou buscar a ponta oposta por baixo de tudo. Por baixo da do meio, por baixo de uma, por baixo da outra, ó. Tá vendo? Por baixo da do meio e por baixo dela mesma. Dei o nó. O próximo nozinho, então, você viu que cada nozinho é composto da ida e da volta. Agora, eu vou adicionar mechas dos dois lados, sempre segurando firme pra não escapar. E vamos novamente, eu vou fazer, ó, juntei tudo aqui, vou fazer a argolinha, vou começar pelo lado direito. Agora, dois dedinhos dentro da argolinha e vou puxar toda a mecha da ponta esquerda, inclusive a que está embutida, que foi embutida, por dentro da argola. Não terminei, eu vou fazer a volta, então, eu primeiro fiz a argolinha do lado de cá, agora eu vou fazer a argolinha do lado de cá. Argolinha, dois dedinhos, passei por cima, vou puxar a ponta oposta lá por dentro. E apertar. O meu nozinho. Você penteia as mechas, sempre segurando firme. Agora, o próximo, eu vou de novo adicionar uma parte de cada lado. E começar de novo. Faço a argolinha, vou colocar dois dedos aqui dentro, e aí já me ajuda a segurar tudo. Esta eu passo por cima, e os dois dedinhos eu vou puxar toda a mecha, mais a parte embutida, por dentro da argola. A volta, eu só faço o nozinho sem embutir nada. E assim eu faço até a altura que eu quiser. Eu posso ou não embutir, se eu não quiser embutir, eu trabalho só com essas duas mechas, com essas três mechas, sem embutidas laterais. Você pode colocar essa trança como tiara, fica linda. Você pode mudar a posição, ao invés de assim, na vertical, você pode trazer na diagonal, que fica também muito bonita. E enquanto eu vou terminando essa daqui, fazendo essa parte, eu vou mandar beijo. O beijo de hoje vai para a turminha que está participando do grupo Tranças e Penteados, lá do Facebook. É um grupo que eu montei para você mostrar o seu trabalho. Então, eu quero agradecer a Letícia Reiner, ela é de Carajá, não, Carazinho, no Rio Grande do Sul. E ela mandou a trança que ela fez, postou lá no nosso grupo. Outra trança é da Gisele Alves, ela é de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Muito obrigada, olha gente, a trança que ela fez nela mesma e postou a foto lá no grupo. E olha a nossa trança que linda, maravilhosa. Se você quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade. Eu vou mandar um beijo para você em um dos tutoriais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todo sábado uma novidade. Para finalizar, passe um elástico de silicone e coloque o adorno de sua preferência. Eu adoro esses pontinhos de luz em espiral. E essa é a trancinha de hoje. Muito obrigada e não esqueça do meu like. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!